Olá pessoal, meu nome é Cláudia Farinelli Leite, sou coordenadora da pós-graduação em processo da Faculdade Pio XII e vim te contar um pouquinho do que a nossa pós tem de inovação para o mercado de especialização. A pós-graduação em processo, ela trata de todos os ramos de processo. Nós temos processo do trabalho, processo penal, processo civil, processo constitucional, processo tributário, processo coletivo, processo previdenciário. E aí, essa pós, ela te dá uma possibilidade de ampliar o seu mercado de trabalho. Sim, porque a gente sabe que não dá para ficar filtrando a área que a gente vai trabalhar, principalmente no início da carreira. Então você vai poder atuar em várias áreas com maior segurança. Esse é o principal diferencial da nossa pós. E mais, a nossa pós conta com um programa de mentore. O que é isso? Você vai escolher uma área de especialização ou direito processual civil, processual do trabalho, processual previdenciário ou processual penal. E vai ter um professor que vai te dar mentoria nessas áreas, aumentando o seu network e te ajudando a trabalhar e a atuar na prática forense. Na verdade, a nossa pós, ela te dá o feeling, ela te dá aquele detalhe para você atuar no dia a dia da advocacia. Aquele detalhe que você não aprende nos livros. Faça agora a sua inscrição aí no botão abaixo. Venha fazer parte da família Pio 12 e venha se preparar para arrasar no mercado de trabalho. Veja lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?